E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Ferreira, Edu para os inscritos, e sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre seis livros que você precisa ler, não seis livros, mas pelo menos um deles, para passar no ano de 2019. Porque se você não leu nenhum desses seis livros ainda no ano de 2019, sinto lhe informar, mas você não passou pelo ano de 2019. Então, se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, volta lá no passado, leia algum desses livros e viva o ano de 2019, tá bom? Então, vamos começar aqui com as dicas que eu tenho para o ano de 2019. Ou seja, dá tempo de você ler algum desses livros até o final do ano, hein? O primeiro deles é o Milagre da Manhã. Já falei com vocês aqui no canal sobre o livro do Hall Ehrowd. Ele vai dar aqui seis passos para melhorar a sua vida, o seu trabalho, o seu dia-a-dia, seu relacionamento, tudo. Como você se relaciona consigo mesmo. São seis passos simples, você vai acordar uma hora mais cedo por dia para fazer esses seis passos. Basicamente, a meditação, a visualização, os agradecimentos, os exercícios, a leitura, a escrita, enfim. Aqui está ensinando passo a passo como você vai fazer para melhorar o seu dia-a-dia. Simplesmente, é um livro incrível, incrível, incrível. Ele fez coisas para serem aplicadas no dia-a-dia. É uma escrita muito gostosa. Enfim, super recomendo, nota 10. Que é um livro para mexer com o seu subconsciente, fazer você refletir sobre toda a sua vida. É remexer lá no fundo, no âmago da sua alma. Escolha da sua vida, da Paula Abril. Ela vai fazer uma reviravolta sobre todas as escolhas da sua vida. E aqui ela tem uma historinha do barco que eu contei para vocês na resenha. Vou deixar o link passando aqui em cima. Vai lá assistir a resenha completa. Vocês vão ver que é um livro que, meu, causa uma reviravolta na sua vida. Faz reforçar tudo. Você nasceu na profissão correta. Você está tomando as atitudes corretas. O que você está fazendo consigo. Você não é uma pessoa que é emocionalmente parada. Será que você não precisa de uma movimentação aí para melhorar o seu dia-a-dia? Esse livro que vai te fazer refletir muito. É super fininho, tranquilo, leve. Como ela mesma diz no começo. Se você não está pronto para uma reviravolta na sua vida, não comece a ler esse livro. Só leia se você estiver pronto para reviravolta. Reviravolta, vem em mim. Leia esse livro aqui. Muito show. Gente, Augusto Cur. Doze semanas para mudar a sua vida. Eu tinha um certo preconceito em relação ao Augusto Cur. Até eu ler esse livro aqui já faz uns anos. Acho que eu li em 2015. E retornei agora. Ele tem vários passo a passo. Uma vez por semana ele vai batendo um papo com você. Sobre melhorar alguns aspectos da sua vida. Sei lá, por exemplo. Tem um primeiro capítulo aqui que ele fala sobre observar os detalhes da vida. Eu sinto de mim muito, muito quem observa os detalhes da vida. Eu sou uma pessoa que está passando para ir para o trabalho. Eu não reparo numa árvore. Não reparo, sei lá, no céu, nas nuvens. Enfim, eu simplesmente estou focado para ir para o trabalho. E às vezes não. A tua jornada está a reparar nos pequenos detalhes. Não cair numa folha de uma árvore. Num arco-íris que suje ali no céu. Uma nuvem com formato engraçado. Isso melhora muito o seu dia. Você não tem ideia. Isso porque eu estou falando só de um dos ensinamentos aqui do Augusto Cur. Ele tem centenas de outros. Na verdade, não centenas. Mas são doze no total. E vai ensinar em você a enxergar a vida de uma forma melhor. Você vai colocar na prática, nessas doze semanas, algo que vai mudar completamente a sua vida. Ele fala sobre respiração, julgamento, preconceito. Sério. O Augusto Cur me conquistou com esse livro aqui. E eu super recomendo que vocês leiam ainda esse ano, em 2019. Lembra que eu falei do Hall Elwood para vocês? Tcharam! Aqui está o novo livro do Hall Elwood. Como melhorar o seu relacionamento. Embora aquele Milagre da Manhã fala também sobre melhorar relacionamento. Esse aqui é mais profundo. Por quê? Porque aqui a gente tem o Paul e Stacy. E o Nohê. Que falam sobre relacionamentos. Essas três pessoas aqui, né? Inclusive esses dois aqui são um casal. Eles falam sobre relacionamentos. Eles são específicos sobre relacionamentos. Então o Hall Elwood dá o seu pitaco aqui sobre o Milagre da Manhã, né? E eles dois, eles três, na verdade, complementam aqui com os toques sobre relacionamentos. Vai ensinar você dando exemplos práticos. Enfim, muitas coisas assim que... Eles vão dar exemplos e você vai ver que você faz de uma forma que talvez não seja mais assertiva. Ou se for uma forma assertiva, você pode melhorar. Sério, o livro é tão bom que eu fui grifando, assim, vários exemplos, vários exemplos para serem aplicados. E não é só no relacionamento amoroso. É no relacionamento com amigos, colegas de trabalho, pessoas que você não gosta, mas tem que lidar no dia a dia, família, enfim. Que a gente sabe que é complicado, né? Não é tão fácil assim, não. Pois é, esse livro aqui vai transformar os seus relacionamentos. Eu posso falar assim, real. E assim, ah, mas Luiz, você tem algum problema no relacionamento? Não, não tem. Mas esse livro aqui super ajuda. Eu acho que quem está disposto a melhorar, dá uma lida nesse livro que vai se encantar. Simplesmente é muito, muito, muito bom. O quinto livro que eu indico, eu não tenho ele físico, é o livro da Gisele Bündchen, Aprendizados. Lá vem as pessoas perguntarem, mas Luiz, o que a Gisele Bündchen, uma top model, tem para ensinar para a gente? Gente, leia o livro Aprendizados da Gisele Bündchen. Ela vai ensinar sobre a vida, meditação, coisas sobrenaturais, como cuidar de si mesmo. Sério, é um livro, assim, fantástico, fantástico. Eu sinto como se a Gisele Bündchen tivesse aberto as portas da casa dela e falado assim, gente, vem aqui conhecer a minha vida. Ela é simplesmente incrível, incrível, incrível. Eu sério, me apaixonei pela forma, pelo estilo de vida da Gisele Bündchen. Ela fala sobre as dificuldades do dia a dia, do trabalho. Eu já falei tanto do livro da Gisele Bündchen, que eu acho que vocês devem estar até irritados aqui no canal. Mas é sério, é muito importante o livro da Gisele Bündchen. É muito bom. E eu super recomendo. Ele é fininho, dá para o tempo de você ler aí, ó, numa sentada até o final do ano de 2019. E por fim, Seja Foda do Caio Carneiro. O Caio Carneiro é um coach, né, sobre negócios, sobre relações interpessoais. E eu acho simplesmente incrível. Muita gente reclama que ele não dá exemplos práticos no livro, mas ele te dá injeções de ânimo que fazem você acreditar que, uau, eu sou a melhor pessoa do universo. Eu sou capaz de tudo, de fazer, de computar absolutamente tudo. O livro Seja Foda do Caio Carneiro é muito bom. Vai te dar uma injeção de ânimo, assim, que, sério. Você vai terminar o livro e falar, eu sou capaz de conquistar o mundo. E você é capaz de conquistar o mundo, acredite em mim. Então, leia o livro Seja Foda do Caio Carneiro. Também não tem a versão física dele, eu li em e-book, mas tem resenha aqui no canal. Vão lá conferir. E eu prometo para vocês que vocês não vão se arrepender, porque tem uma fase de impacto. Joga uma realidade na sua cara incrível. Gente, são esses os seis livros que eu indico aí para ler no ano de 2019. Como eu disse, não precisa ler os seis livros, mas se você já ler um deles, está válido. Você passou pelo ano de 2019, tá bom? Se você já leu ou pretende ler algum desses livros, não esquece do like aqui embaixo, de se inscrever no canal, tá bom? E postar aí a sua opinião nos comentários. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau. E aí E aí E aí E aí